GENETAMENTE VARONE LOVE FUNK Black já está falando com a Mari? É Tá falando tipo ela não tá falando Não, a gente não tá falando a tia, mas como é? Tá normal Eu te conheço Não, eu não tô não não Ela tipo assim, ela deve estar chateada chateada com o que a gente tá normal é porque tipo assim, ela não imaginava uma coisa dessas da Mari né É É que a Mari era mais amiga sua do que a Gi do Erinha Por causa dela que parei Não tem nem como falar que não sabe que ela não gosta da R.D. Meu, ela é a pessoa que mais sai sampaio, assim, de quem ela realmente gosta. Eu acho que ela não tá nem gentil com a Mari dele. É, ela tá gentil com a Mari, foi o que ela falou até pra mim. O que você tem a dizer? Não, 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 não tem a dizer, não, não, eu já conversei com a Mari. Eu já tô com a Mari. Porque a sua cara não demonstra isso. É, não tá pra sentar eu e eu assim. Não, tá bom, a gente conversou, mas eu tô no áudio dela, né? Se eu pegar ela, eu vou matar ela. Quer uma luvinha com ela? Nossa, você quebra. Seu olho já tá cheio de lágrima, Jampinha. Tá não. Tá assim. Não tá? Olha lá, olha lá. Aí, eu vou olhar o calcinho. Eu vou olhar. Você vai embora hoje? Não, amanhã. Por quê? Porque eu vou comprar a minha escola. Ah, escola. Porque esses dias depois de tudo isso que aconteceu, eu tô sentindo você meia... Eu também. Meia xuxa. Quer uma luvinha com RD? Pra descontar um pouco nele? Eu não comprova dele, não. Não. É mais delas mesmo, né? Estourou em RD? Estourou de quê? É tipo, ela não tá brava com você. É. Mas ele estourou com ele. Por quê? Estourou com ninguém. Não é que eles vão bravar, mas estão firme apesado. A RD é pegar firme apesado, não. Tô lezinho, ó. Homens, relaxa. Homens são assim, mas... Homens são babacas mesmo. É. Eu não ia falar, mas já que você falou, né? Somos babaquinhas. Somos babacas. Somos babacas, né? É porque é fase de menino ainda. E ainda, Demi, você não luta ainda? Não quer se prender a ninguém. Me ensina a lutar. Não, mas eu não... Tem que me ensinar, né? Vamos simbater. Porque os cariocas não estão dando muito certo, não. Não é que os cariocas, eles são mais soltos, mano. E eles são mais... Ainda é moleque, eles não querem assumir nada agora. Nem adianta. Não adianta, velho. É, e dê cachorrão. Não, é sério, eu falo zoando, tipo, ah... Tá dando também por quê? Você tá dando não, né? Não. Eita, soltou. Você não. Soltou. Com quem? Comigo não era. Ah, fala aí. Soltou? Soltou o quê? Ele deu de graça pra mim lá fora. Eu tenho que você. Duas vezes ele deu de graça pra mim lá fora. Porque tá comigo. Eu neguei ele. Eu tinha que estar na pele. Família, que você não tava vendo a reação do baronho. O baronho é maravilhoso. Quando eu vi o baronho. Não, só. Que mentira. Para que mentira. Isso aí é reterno. Ô, Mari. Fala pro Gabi que tem que trocar. Eu só segurei ele aqui só pra terminar o vídeo. E eu já troco ele. Tava lá no quarto ontem lá em cima. Doidinha que eu só ia gravar um vídeo biscoitando com a... Com o nítio do nítio. Aí ele... Mente muito. Jaminha, você acordou e viu. Continua falando. Ele não tava desgraçando comigo lá? Não. No quarto. Tá, meu louco. Não é nada mais. Como que eu conduz a gente foi? Não é? Fala a verdade igual, mano. Você tem que ir atrás de mim, cara. Eu tô correndo atrás de mim, tá ligado? Ela fica correndo atrás de você? Ó, é assim, né? É assim, né? É. Depois que ele pegou a série, eu nunca mais vi que é engraçinha com ele. Tô mentindo? Tá. Gente, gente, para de mentir. Lá no quarto de mim, cara, lá no... Confirmou. 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 Lá no quarto de mim, ele correndo pra mim, o que eu fiz? Para de mentir. Meu pai é preto, eu nunca mais render pra ninguém. Ah, ah, para de mentir, mano. Desceba, desceba. Ai, gente. Eu tava ali, tava lá em cima, tem que ver. Ai, porra que não era tempo agarrando de mim com ele. Ó, essa playa. Ah, não. Vem que eu vou lá no Japinha. Nossa, blá. Quem acordou com ele? Tá rendendo assim. Foi o Richard que acordou. Tava eu, Japinha, RDI e me nascei. Quem acordou com vocês? Ah, Deus. Ai, Deus do céu, como sabe o coidão? O quê? Se passa muito, mano. Se passa muito. Se os caras de dinheiro não jogaram em rala. Aham, aham, tá. Não sou a vontade. Engraçadão. Não, mas quem é é o Sonsu? Ele é? Muito. Quem é o Sonsu? Você falou assim? É verdade. Ah, ele falou que tava correndo quando o carinha aconteceu. É mentira. Mentira? Não, é muito mentiroso, cara. Não faz você, não faz você. Fazer com ele. Não sei. Não, não sei. Você é o carioca descendo, vai. Vai, vai. A bláia é ele e eu sou eu. Aqui tá pequenininha direta. Vai, vou descer. Ó, a gente quer enchar com o coelho. Ela fala assim. A bláia é o melhor do que é. Quem que a bláia, vai. A bláia é o melhor do que é. É o carioca. Aí vai pra cozinha, vai pra cozinha. Aí ele olhou, pera, quem é? Caramba, eu vou sair fora. Desse jeito. Ele ganhou a bola. Ele ganhou a bola. Eu ganhou a bola. Ah, não. Você falou que tá em choque do canal, aquele... Não. Eu tô em choque da minha imagem. Você foi? Ah! Cheguei aqui agora, me fingindo que eu tava com festa pra fazer um barulho, né? Eu assim, ó. Aí depois parei aqui, postou no jornal ele. Quem foi indeliquente que postou o jornal? O delinquente? O delinquente? O delinquente? O delinquente? O delinquente? O delinquente? Enfim. E aí, Japa? Oi. Tem que mudar essa energia aí, Japa. Você não é assim. Você é mais alegre. Caivou? Vou trazer mais uns novinho pra você conhecer. Pô, tá precisando mesmo. O NZ. Ela não tava pegando o NZ? É o NZ? Não. Assim? Vai lá, vai lá com ela. Viu? Ela vai chorar. Ela vai chorar, vai? Foi. Olha aí. Culpa sua, Japa. Não, não. Culpa do J. V. Culpa do meu... Culpa da Noel. Tadinha, mano. É novinho. As novinhas, elas têm os corações mais... Né? É. Menina novinha tem... Você apega muito fácil, né? Muito sentimental, cara. Fica uma vez, duas, já era, né? E gosta, gosta, gostando. Mas é fase, né? Cadê ela? Ô, meu... Não vou filmar. Complicado, hein, Braia? Ai, ai. Já sofreu o próprio, Braia? Ou só com mulher? Então, a gente vai brincar muito. Não, agora vamos falar. A garota na A falou que... A que pegou, né? Os meninos. Falou que não pegou ninguém, sabe? Aquela que veio pra dormir aqui. Falou que não tinha me pegado, sendo que ela me deu um beijo. Língua? Ah, sim. Mas não era a Braia que falava que não ficava com mulher? Mas eu não ficava melhor pra você estar lá muito alegre. Até com a tênis. Então não foi um beijão. Tem um vídeo dela muito bom. Braia que a gente te dá um beijão. Que isso? O que é que é isso? Precisa do quê? De álcool? Precisa de... Ai, eu sou meu coração de outro, gente. De quem? Kaique? Qual é que é que é? Da música. Kaique. Qual é que é? É muito assim, então, de mim. Acho que ela beijaria. Você? Beijaria quem? A Blaia? A Blaia. Não. Você já pegou a mulher? Já. Várias vezes ou uma vez só? Várias vezes. Peguei acho que duas vezes só. A Blaia... A Lari tem? A Blaia e a Lari tá proibidas de ficar perto da Gabi, que a Gabi já deu um beijo pra ela. Não, mas eu já sufei por menina, eu sei. Por menina? Menino. Muito vacilão. Porque o garoto falava que ia terminar com a namorada dele pra ficar comigo, eu era trouxona. Ele terminava, pegava o outro, terminava, pegava o outro. E eu sempre superando minha pés, nunca chegava. Ai, depois de dois anos, ele mandou mensagem, veio no aniversário. Eu falei, tá bom, vou pegar sua neve. Ai, depois ele se apaixonou, sai fora. Muito bom. Viu, Japinha? Não vai, nada vai. Ficou dois anos sofrendo. Estou amarrado, sim. Já recuperou? Já. Vai parar de sofrer à toa. Todo mais de sozinha. Porque você merece o mundo, você tá ligada, né? Na verdade, todos vocês merecem. Na verdade, a gente tem que pensar nisso agora. Vai. É. Não é dinheiro. Não quero, não. Tem que fazer igual a Teles, ó. Pega todos os amigos dele. É. Aí você pega os amigos dele, ele vem atrás de você. É. Mas é. É, eu te falei. E ele tem uns amigos. Não, não. Eu quero focar em mim agora. Isso aí, também. Isso aí. É. Focar no sucesso, focar no que você quer fazer. Música também que você tá cantando agora. Ou começa a pegar a mulher. Não, a mulher é pior. É, mas a gente fala dois homens. Teve decepção com a mulher? Não. Mentira, não quero ficar com a mulher, não. Ficou assim. Não dava beijinho, assim, quando eu tava bêbada. É. Não é aquele assim que eu quero. É. Nossa, quero. Sim. Então, proibida de beber junto com a Gabi. Todas vocês. Bora. Bora. Bora, tipo, criança. Ah, aqui, ó. Aqui tem 19, ó. Não, mas não faz meu tipo, assim. Não faz? Qual que é o seu tipo? Ah, tem que ser que nem eu. Não tem nenhuma que nem você. Ah, Ribeiro. Fica longe da Ribeiro. Ribeiro é bonita. Nossa, Ribeiro pega a menina, viu? Pega a menina. Ribeiro está brecada de vir pro barraco. Tô brincando, gente. Vai, meu pai vai achar que é verdade. É verdade. Ó, o pai da Gabi que comenta aí pelo fake, é verdade. Ela pegava a Melissa. Ah, não. 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 Quem chegou, tomando de assalto o filme, nós lupo.